Salve, salve, rapaziada, bora? Vamos embora, né? Vamos embora, você que o pneu tava abaixo O solzinho tá a 300 graus Deixa eu botar essa moto aqui fora, que eu vou voltar a falar com vocês Doze horas agora Máquina doida Corradinha pequena aí é foda Segurou, tá amarrado Pega a bruda e vamos embora É isso aí, rapaziada Marcha no trampo Estou aqui na fazenda do patrão, rapaziada A gente tá fazendo uns acabamentos aí que vai ser plantado Manga demais, manga, né? Aqui tem na beira do rio lá em cima Até lá no final é tudo manga E vai ser colocado mais, né? Aí só tem só aqui Daqui pra minha cidade é uns seis quilômetros Seis a dez quilômetros Se eu não ligar, né? Minha moto passou três dias aqui na fazenda No galpão Mas o pneu deu uma descalibradinha Eu já uso os pneus baixos Eu uso vinte libras no de trás E dezesseis libras no da frente Porque os pneus são de cross, entendeu? Eles são duros Pneu de cross tem que usar meio mole Muita gente não sabe Que pneu de cross tem que usar meio mole Aí passa no areado A moto roda Passa na lama A moto fica Não trabalha bem, entendeu? Fica patinando E ela com os pneus meio mole Ela fica cem por cento firme, entendeu? Melhoria, melhoria, né? A ventania tá grande Porque vai chover Tomara que você esteja Escutando o áudio aí Com Qualidade, né? Pelo menos no setenta por cento, né? Então é isso, rapaziada Estamos aqui na Na estrada Hoje é sexta-feira Tem muita gente vindo das ruas E muita gente vai fazer feira no sábado, né? Aqui é a estrada Muita gente usa, né? A Groton também Vai para essa estrada aqui Que é a maior A segunda maior empresa do Brasil Ou do mundo, sei lá Sei que é gigantesco Tem três cidades a quatro Empregado Tem quatro cidades assim Pessoas de regiões diferentes Empregado aí na Na empresa de manga, né? Movimento de carreta Carro, porta e grande aqui Aí sábado é perigoso, né? Pô, sexta-feira Porque toda vez que eu venho aqui Na sexta-feira eu ando voado E movimento esquisito Já andei batendo duas vezes aqui De frente com outro cara de moto, velho Porque os caras aqui em si andam de pau também, velho Eu acabo de ficar ligado Mas na hora de almoço já é calmo, né? Na hora de almoço todo mundo está em suas casas Já é mais calmo, né? Eu não vou correr mais porque Por vento Porque quando está Hoje está Clima de chuva, né? Aí fica ventando Vento forte pra caramba, viu? Você não imagina Um sertão que Quando o vento para O que é calorzão Mas quando é clima Não é que vai chover Mas fica no clima de chuva E a ventania é grande, né? Dobra Rapaziada Vou deixar meu Instagram aí Pra quando vocês quiserem Lá no meu Instagram Eu estou sempre postando stories Toda hora Toda hora Resenha Nem de tudo lá, rapaziada Vocês vão curtir Eu posto stories de Stories de Máquina De moto Andando de carro Curtindo A bagaceira é lá A bagaceira é lá, rapaziada Aí vou deixar aí Meu Instagram pra vocês É Arroba Lua Carvalho É o meu Instagram, né? E vocês que estão Caindo de paraquedas Por aqui No canal do YouTube É Lua Motovlog Sempre estamos fazendo Vídeo de máquina De moto De tudo Não pode Dormir De moto Né, velho E só agradeço A cada um de vocês Aí Deixa aquele like Aquela porrada De like Aqui é pra gente Saber quem foi Que deixou Vão lá E comentem, rapaziada Comentem Comentem Eu ia fazer Trilha domingo Agora, rapaziada Os caras vão pra Bahia Os caras vão pra Bahia Eu queria Do carro de Rai Botar minha moto Num rebote Tudo mais Só que Rai disse Que não recebeu Aí queria trocar O rolamento Aí a gente Não vai arriscar Com a roda Travar Foda Ficar em casa De boa Curtir aqui De boa Então Passar o final De semana De boa Os caras não querem Brincar de grau Não querem dar uns grauzinhos Então é isso Então é isso, rapaziada Vou finalizar o vídeo logo Antes que o celular descarregue A minha câmera tá com a bateria ruim Mas eu prefiro filmar com o celular Porque a câmera que eu tenho Não é bom a imagem A qualidade é ruim Aí eu tô com o celular No capacete Enquanto eu não compro Outra câmera Entendeu? Tá aí, rapaziada Um abraço Deus abençoe Todos vocês Nós Todos vocês